Olá! Hoje na nossa aula de matemática, nós iremos iniciar com um poema, né? Ouça o poema. Papai é o bolão, mamãe é a bola, eu sou a bolinha que pelo chão rola, ok? Esse pequeno trecho do poema é de Maria José Nóbrega e Rosiane Pamplona, tá? Digo um verso bem bonito, é extraído desse livro, São Paulo, Editora Moderna, 2005, coleção na panela do Mingau, ok? Então, sempre eu gosto de ilustrar a matemática com um pequeno texto, né? Porque, no caso aqui, tá falando da bola. Provavelmente, nós vamos estar falando de objetos, figuras geométricas. No caso desse, a bola rola? Objetos que rolam, né? Então, vamos lá? Seguindo. Então, e agora aqui nós temos uma atividade, não é? Um exercício que tá dizendo assim, ó. Então, marque com um X os objetos que rolam. Contorne os objetos que não rolam. Então, quando vocês, o professor, na prova, na avaliação, que seja, ou no exercício de rotina do dia a dia, ele propõe um exercício, nós sempre temos que respeitar o enunciado. Aqui, no caso, tá pedindo pra marcar um X nos objetos que rolam e contornar os objetos que não rolam. Então, esse objeto rola? A bola rola? Põe um X. Esse objeto rola? Não, ele não é de rolar. Pode ser até que ele dê um giro na hora que você propulsa ele, mas ele não é um objeto que sai rolando. Este rola? Sim, todo objeto esférico rola. Põe um X, um X e aqui vocês circulam. Esse daqui, a caixa do leite, ele rola? Não. Esse cone rola? Olha, o cone, ele é considerado, embora ele tenha essa esfera embaixo, quando você põe ele pra rolar, ele vai fazer um giro, um giro. Ele não vai rolar pra frente, porque ele afina aqui, né? Então, na verdade, ele é considerado um objeto que não rola, embora quando você coloque ele assim, ele vira assim, sabe? Ele quer girar em círculo, ok? E aqui, essa bola de Natal, ela rola, tá? Então, façam isso. Nos objetos redondos, vocês coloquem um X e nos outros, contornem, ok? Seguindo. Agora, eu vou propor um novo jeito aqui, um novo pensamento aqui da matemática, que são as vistas. Quando nós vemos um objeto de frente, é uma coisa. Quando nós vemos de cima, a gente tem outra perspectiva de visão. Quando nós vemos de lado, de frente, de cima, né? Por baixo, as visões são diferentes. E conforme a gente vai crescendo, a gente já tem que começar a pensar nessas perspectivas, né? Então, aqui eu vou ilustrar com um pequeno texto. Na verdade, é uma pequena cantiga popular. Então, aqui, ó, vistas. Cante com os colegas e o professor. O texto é assim, ó. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Bom, já falei com vocês em vídeos anteriores, que quando eu tenho um colchete com três pontinhos, é porque só tem um trecho do texto, ou da música, dessa cantiga popular. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Mais ou menos assim, tá bom? Que é o ritmo, depois segue. Se vocês quiserem, vocês procurem aí no YouTube, vocês encontrarão a música com certeza, ok? E aqui, então, nós temos a atividade, onde tá pedindo pra gente, pinte de azul a moldura do quadro, cuja figura corresponde à vista de cima do trem maluco. Então, vocês vão pintar de azul a moldura do quadro, tá? A moldura é aqui, ó, essa parte da beiradinha aqui, ó, tá vendo? Moldura. É o enfeitinho que tem nas beiradinhas do quadro, tá? E aí, pinte de vermelho a moldura do quadro, cuja figura corresponde à vista de frente do trem maluco. Então, nós temos a vista de cima e a vista de frente, ok? Então, no caso, quando vocês vão olhar a figura, eu vou colocar ela, tentar colocar ela mais de longe pra gente poder ver o todo, ok? Vai ficar um pouco longe, mas vamos ver aqui. Então, crianças, primeiro vamos analisar a vista de cima? Então, nós estamos vendo aqui o trem, ó, tá vendo? Ó, aqui em cima não é lilás? Aí, nós vamos olhar aqui, ó, a vista de cima. Onde é a lilás? Olha, como só tem essas duas opções, já dá pra ver que a vista de cima vai ser aqui, ó. Mas, nós temos que analisar mais coisas, porque em alguns momentos vocês vão enfrentar situações com quatro, cinco, seis opções pra vocês escolherem, não é? Mas aqui, ó, nós vemos, no caso, as rodas são verdes. A parte da frente aqui, ó, é laranja. Aqui, ó, as rodas são verdes. E a parte da frente, laranja. Porém, as rodinhas de trás, elas não aparecem, porque elas são rente, a carroceria que é azul. Então, vamos aqui, ó, tá vendo? A carroceria aqui é azul, tá vendo, ó? Então, vocês vão pintar de azul esta moldura aqui, ó. Então, aí, vocês pintem de azul aqui, ó, essas laterais aqui, que é a moldura. Agora, nós vamos analisar a figura vista de frente. Faz de conta? Nós vamos analisar aqui, ó, figura vista de frente, ok? A figura vista de frente, olha, tá vendo? Laranja com roda verde. Olha, uma figura triangular, né? E então, aqui, ó, aqui já não é, porque aqui é amarelo. É um rolo amarelo, vermelho em cima. Já aqui, ó, tá vendo, ó? Aparece o lilás aqui, né? Ó, tá vendo? E aqui, laranja, que corresponde a essa figura aqui. Então, crianças. Ó, mostrando mais de longe, pra vocês tirar uma base. Porque não dá pra eu mostrar muito tudo, né? Que eu faço meio manual o serviço aqui, né? Então, no caso, o que que vocês vão tá fazendo aqui? Vocês vão estar pintando de vermelho essa moldura aqui, ó. Né? Porque ela corresponde à vista de frente do trem maluco. Tudo bem? E para terminar, nós vamos ligar cada objeto visto de cima correspondente. Então, aqui eu tenho o dado. Visto de cima é esse aqui, não é? Olha. Aqui nós temos o cone visto de cima, olha. Ok? É aqui, ó. A pontinha dele é aqui, ó. E esse círculo que a gente vê da base, aparece aqui, ó. A caixa tá aqui, ó. E esse spray aqui, ó, é esse aqui. Ok? Até a nossa próxima aula. E aí, ó.